Não posso ficar nem mais de minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Mal ou rã, já sabe se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais de minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Mal ou rã, já sabe se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E a grandeza mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme quando eu não chico Sua filha único, tenho minha casa pra olhar Sua filha único, tenho minha casa pra olhar Não posso ficar nem mais de minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Mal ou rã, já sabe se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E a grandeza mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme quando eu não chico Minha mãe não dorme quando eu não chico Sua filha único, tenho minha casa pra olhar Sua filha único, tenho minha casa pra olhar Sua filha único, tenho minha casa pra olhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai